E aí, paizão! E aí, intensos! Bom dia! Tamo aqui na Saltaz! Eu, meu filho, Lua! Aqui já tá capotando! Oi, Lua! E aí? Tá aprontando, né, moleque? Tá aprontando! Vou botar o capacete, pô! Igual o papai, ó! Ó! Intenso BMX! Fala, Maurício! E os canos passantes? Vamos começar um rolê de feriado aí! Bmx! Intensos! Vamos dar um rolê, irmão! Da pista aí, de Paraíba do Sul, cidade aqui! Bem style! Tá na beira já! Deixe-me aqui! Tá na beira já! Deixe-me aqui! Um ano de NOA! E hoje a gente tá aqui! Fazendo seu primeiro rolê de Velotrol! Na sua futura segunda casa! Né, NOA! Nessa luta! Incentivem seus filhos! Incentivem seus netos, bisnetos, periquitos apagados! A praticarem o esporte! BMX, futebol, role, skate, patinete... As próximas gerações virem pesados! As próximas gerações, porque o esporte salva! O esporte é... É o esporte! Ele já tá querendo andar, galera! Ele já tá querendo andar! Vamos andar! Então vamos andar! Vamos andar lá um 36! Truck drive! Tchau! 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 O que é isso, jogador? O papai virou o jogador do ano. Ninguém quer entrar pro time, não. O que é isso, jogador? O que é isso, jogador? Fizemos um rolê aqui com o Maicon, o Maurício, Erlon, Selva BMX e eu. E é isso, jogador. Obrigado por assistirem. E a gente tá vendo se a gente volta de tarde aí pra fazer mais um rolê. E já deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto, galera. É nóis! Tchau, tchau.